Presidência da República Secretaria, Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 Código de Processo Civil Capítulo IV da Execução por Quantia Certa Seção e Disposições Gerais Art. 824 A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Art. 825 A expropriação se consiste em, e, adjudicação, segunda, alinação, terceira, apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. Art. 826 A. D. Adesudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Art. 827 A. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 10%, a serem pagos pelo executado. Art. 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3, 3, dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Art. 828 A. Art. 828 A. O execuinte poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz. Art. 928 A. O execuinte deverá comunicar ao juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. Art. 1º No prazo de 10, 10, dias de sua concretização, o execuinte deverá comunicar ao juiz ou as averbações efetivadas. Art. 2º Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o execuinte providenciará, no prazo de 10, 10, dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Art. 3º O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o execuinte não o faça no prazo. Art. 4º Presum, se enfraude a execução à alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Art. 5º O execuinte que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do segundo indenizará a parte contrária, processando, se o incidente em otos apartados. Art. 829 O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3, 3, dias, contado da citação. Art. 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando, se alto, com intimação do executado. Art. 2º Segundo a penhora recairá sobre os bens indicados pelo execuinte, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao execuinte. Art. 830 Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar, lhe, a tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Art. 1º Primeiro nos 10, 10, dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2, 2, vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com m hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Art. 2º Segundo incumbe ao execuinte requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Art. 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter, se, a empenhora, independentemente de termo. Art. 3º Seção terceira da penhora, do depósito e da avaliação. Subseção e do objeto da penhora. Art. 831 A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 832 Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera empenhoráveis ou inalienáveis. Art. 833 Art. 933 São empenhoráveis, e, os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução. Art. 933 Segunda, os moveiesse, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, Art. 933 Salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Art. 933 Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor. Art. 933 Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações. Art. 1033 Os proventos de aposentadoria, as pensões, os peculios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, Art. 1033 Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, Art. 1033 Sexta, o seguro de vida. Art. 117 Os materiais necessários. Para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas, Art. 833 A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Art. 933 Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Art. 1033 A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40. Art. 40 Salários, mínimos. Art. 1111 Os recursos públicos do fãn do partidário recebidos por partido político, nos termos da lei, 12. Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Art. 1º A empenhorabilidade não é oponível à execução de dêvida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Art. 2º A empenhorabilidade não é oponível à impenhoração imobiliária, independente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50, 50, salários, mínimos mensais, devendo à constrição observar o disposto no arte. Art. 528 A oitavo, e no arte. Art. 529 A terceiro A terceiro A terceiro incluem, se na empenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à impressa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Art. Art. 834 Podem ser penhorados, a falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. Art. 835 A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem, e, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, segunda, títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, terceira, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, quarta, veículos de via terrestre, v, bens imóveis, sexta, bens móveis em geral, sétima, semoventes, oitava, navios e aeronaves, nona, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, x. percentual do faturamento de empresa devedora, onze, pedras e metais preciosos, doze, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alinação fiduciária em garantia, treze, outros direitos. primeiro é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. segundo para fins de substituição da penhora, equiparão, se a dinheiro afiança bancaria e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. terceiro na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. arte 836. não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. primeiro quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. segundo elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de traz bens até a ulterior determinação do juiz.